Bora aí, pra mais um dia aí de home studio, hoje aqui ó, a gente vai fazer, vai equalizar e depois jogar no contact aqui ó, batera crua e vamos jogar no contact aí, e deixa o like aí e se inscreva no canal aí, beleza? Se liga aí, pra não sair um bobo bolado, já corta aqui já, eu faço esse esquema aqui, deixa até 80 ou sub ali, se eu quero sub, no canal de baixo aqui ó, a gente só pega as médias e as altas, é um esquema lá, até 2k ali, 1k ali ó, depois eu faço esse cara aí, sou solar, aí ó, pedal que não bola, não vai bolar de jeito nenhum do seu som. Música 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 Vamos abrir o contact aqui, vou abrir um, um, eu deixei um quase pronto aqui, pronto só a gente montar aqui, eu achei os nomes certinho, aqui tá no projeto da Massa Felipe ainda, vamos achar nossas peças, aqui ó, vou abrir mais um canal que vai ser, esse aqui é o sub, sub, depois eu escrevo direitinho, seleciona mais um instrumento, aqui ó, médias altas. Para você ter controle, ó, do sub. O sub é o grave, ó, deixar aqui em zero. Puxar a caixa aqui. Puxar mais uma. Ó, caixa FX é a mesma, vou colocar mesmo aqui, só vou colocar um reverb aqui mesmo. Então, já tá, né, que já vendeu outro preset, ó, ó. Pedal limpinho, ó, não vai bolar porque tá separado aqui o sub, ó. Só sub, ó. Só sub, ó. Subede, ó, o agudo, ó. Caixa FX, né, peraí. Chimbal já tá. Vou usar aqui já tá mesmo, os pratos também. É toda a mesma coisa, né, já tinha mixado. Prato é isso, mesmo chimbal também. Agora, os rão-tan-tan, o rão-tan-tan, aqui ó. Deixa eu ver se tá equalizado aqui, tem que tirar. Tá, não. Cadê o seis, que é o oito. Salto um. 1, tom 2, tá aqui ó. 1, tom 3, tá acabando já, e o surdo, surdo aqui ó, vou colocar um reverb na caixa, só um pouquinho, deixa eu ver aqui ó, só para dar uma profundidade, né, deixa eu ver se tem um reverb aqui, localização, reverb, page, e aí 1, tom 3, tá acabando já, e aí falta um pedal, vou fazer o pedal duplo aqui ó, colocar mais um pedal, tem que colocar nos dois lá, deixa eu mexer aqui na oitava, ó, isso aqui ó, tem que colocar mais um sub aqui, tá pronta a batera, deixa o like aí, se tiver like não vou postar no grupo hein, aí fica assim ó, E aí Pedal duplo Gostou? Gostou? Tem uns pratos aqui ó, completo. Deixa o like aí, se não vou postar hein, até a próxima hein. Home Studio é sua focação, Adição não precisa de nenhuma locação, eles quer, compõem, produz e mixa, seu talento não tem limites, é pura tinta.